Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 22 de junho, dia dos santos, João Fischer e Tomás Mori. Defesa da fé e da verdade. Em 1935, Pio XI canonizou João Fischer e Tomás Mori no mesmo dia. Os santos são celebrados juntos. Os santos sofreram o martírio pela coragem com que defenderam a fé. E são dois grandes exemplos de fidelidade a Jesus. Opondo-se ao rei Henrique VIII, na controvérsia sobre o matrimônio e sobre o primado do romano pontífice, preferiram servir ao rei eterno. Defenderam os valores cristãos de indissolubilidade do matrimônio, o respeito pelo patrimônio jurídico e a liberdade da igreja em relação ao Estado. E assim, foram encarcerados na torre de Londres. São Tomás Mori. Nascido em Chelsea, Londres, na Inglaterra, no ano de 1478, o santo foi, desde cedo, educado na fé cristã. Logo cedo, a sua inteligência brilhante o fez ser notado e ele foi enviado à Universidade de Oxford, onde, com 22 anos, já era doutor e professor em Direito. Tomás Mori pensou em tornar-se religioso. Era um frequentador dos franciscanos e, por um período, dos cartuchos também. Porém, sentiu que não era esse o seu caminho e trilhou a vocação matrimonial com grande entrega, presença e devoção aos seus. Vocação cristã Conhecido por uma personalidade muito simpática, pelo seu bom humor e por uma forte fé cristã, O santo tinha uma vocação específica nos meios da política, da literatura, do direito. Assumiu diversos cargos diplomáticos, foi juiz, conselheiro, secretário e, em tudo, sempre atuou em favor da defesa da fé cristã, principalmente no tempo da Reforma Protestante. Escreveu obras famosas como O Diálogo do Conforto contra as Tribulações, um dos mais tradicionais e respeitados livros da literatura britânica. Outros livros famosos são Utopia e Oração para o Bom Humor. Um tempo depois, Tomás pediu Demissão e um novo tempo iniciou em sua vida. Tomás nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava para melhor entender as suas reais necessidades. Sua casa sempre estava repleta de intelectuais e de pessoas humildes. São João Fischer, bispo de Rochester, Nascido em Beverly, na cidade de Yorkshire, na Inglaterra, no ano de 1469, órfão de pai ainda pequeno, aos 14 anos, era um aluno brilhante de inteligência extraordinária. Onde recebeu o diploma de teologia e foi ordenado sacerdote, sacerdócio e bispado. Tornou-se confessor e capelão pessoal da Condessa Margarida Belfort, futura avó de Henrique VIII. Atuou como vice-chanceler e chanceler em obras de estudos das línguas da Bíblia, para aprofundamento nas Escrituras. Foi eleito bispo de Rochester com 35 anos. Distribuía esmolas com generosidade e as portas de sua casa estavam sempre abertas para os visitantes, peregrinos e necessitados. Ele levava uma vida tão austera como a de um monge. O bispo Fischer também combateu os erros da Reforma Protestante, escrevendo quatro livros que o tornaram famoso em todo o mundo cristão. Condenação dos Santos Em 1535, o rei Henrique VIII desejou divorciar-se de sua legítima esposa para casar-se com a cortesã Ana Bolena. O bispo João Fischer foi o primeiro a posicionar-se contra aquele escândalo. O rei Henrique VIII conseguiu que o parlamento inglês o declarasse chefe supremo da Igreja na Inglaterra, em substituição ao Papa da Igreja Católica, com a aprovação de todos os que desejavam conservar seus altos postos no governo. João Fischer declarou no parlamento que Ainda estava preso quando foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo III. Ao ser informado, o rei exclamou Enviaram-lhe o chapéu de cardeal, porém, não poderá colocá-lo, porque eu lhe mandarei cortar a cabeça. E assim o fez. Da mesma forma, São Tomás deixou registrada a sua irreverência àquela farsa real, por meio da declaração pública que pronunciou antes de morrer. Sedes minhas testemunhas, de que eu morro na fé e pela fé da Igreja de Roma, e morro fiel servidor de Deus e do rei, mas primeiro de Deus. Rogai a Deus a fim de que ilumine o rei e o aconselhe. O Papa João Paulo II, no ano de 2000, declarou São Tomás More padroeiro dos políticos. O chanceler Tomás Moro e o bispo católico João Fischer eram as figuras mais influentes da corte. Os dois foram decapitados. O primeiro foi João, em 22 de junho de 1535, e duas semanas depois foi a vez de Tomás. Oremos. Senhor, estes dois servos não tiveram medo ou receio em servir a verdade. Conceda-me também a grande graça de defender a fé cristã, em qualquer circunstância, e de ser-lhe fiel até o fim. Amém. São João Fischer e São Tomás More, rogai por nós. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.